A greve no complexo Famema entra no segundo dia. De acordo com os manifestantes, a adesão ao movimento aumentou. Para você ter uma ideia, a avaliação é de 20% a 25%, entendeu? Da paralisação. Só aí você vê que tem de 75% a 80% trabalhando, não é verdade? Então só isso aí já conta. E nós estamos com a escala ainda de revezamento para aquele setor que aderir um pouco mais e repor 50%, chega até 55% nas altas complexidades. Nas menores, que não é de alta complexidade, estamos cumprindo com 30%, 40%. Os grevistas permanecem em frente ao Hospital das Clínicas, em forma de protesto. Um dos setores mais atingidos pela greve é o da emergência. Mas de acordo com o sindicato, o quadro de funcionários está sendo mantido em 60%. Eles reivindicam 15% de reajuste salarial e aumento de R$ 300,00 no vale alimentação. O sindicato reconhece o prejuízo no atendimento à população. Na greve, realmente, o atendimento diminui, certo? Mas não de prejudicar realmente a saúde ou prejudicar, né, trazer prejuízo à vida das pessoas ou à saúde. Que nem eu falei, tudo que é de urgência e emergência, conforme manda a lei, está sendo sanado, está sendo bem feito. Inclusive, mais uma vez dizer que parou de 20% a 25% só. Mesmo assim, aquele setor que está necessitando mais, nós estamos fazendo o revezamento direitinho, conforme manda a legislação. O setor de neurologia, por exemplo, não sofreu com a paralisação. É lá que a dona Vilma recebe atendimento. Ela é de Lucélia, cidade distante, a 100 quilômetros de Marília. O tratamento, para mim, é aqui. Tanto o cardiologista como o neuro, tudo é aqui. Uma referência para você. É. Se ficar sem o HC... Aí, para onde for transferido, né? Casos iguais ao da dona Vilma mostram a importância do HC, uma unidade referência para 62 municípios do estado. O hospital tem recebido, nos últimos anos, investimentos milionários na infraestrutura, como a reforma do prédio e novos equipamentos. Através de nota, a diretoria do complexo informou que em 2018 foi concedido um reajuste de 3,5% e a equiparação do vale ao valor pago a outros funcionários do estado. Na manhã desta terça-feira, membros da diretoria foram a São Paulo, onde devem se reunir com o secretário estadual da saúde. O assunto principal da pauta, a greve dos funcionários.